Música Fala galera do Jiu Jitsu, aqui é o professor Selvagem, mais uma vez dando continuidade ao nosso trabalho, projeto no canal Youtube Selvagem BDJ. A posição dessa semana vai ser uma raspagem de meia guarda, uma raspagem que eu aplico muito aqui na academia, espero que vocês gostem. Bom galera, o Felipe vai começar o ataque da passagem de guarda aqui, joga a perna pra dentro das pernas dele, eu domino o cotovelo marcando ele no alto, minha perna direita faz um ganchinho por cima da panturrilha dele e a minha mão eu busco o pano da calça. Agora a minha perna vai fazer um deslocamento pra baixo, ao mesmo tempo que eu faço um giro de quadril, terminando a posição por cima, concluindo assim a nossa raspagem. Bom galera, esse aí foi a nossa posição da semana, continuem curtindo aí o nosso trabalho no Youtube Selvagem BDJJ, espero que vocês tenham gostado e não percam a posição da próxima semana. Forte abraço! Tchau! Tchau! Tchau!